O tempo certo, sua visão vai chegar e não tá demorando, não tá demorando Olá queridos, tudo bem? Eu sou o Gerson, vocalista da Banda Sou e Louvor Atenção a você da cidade de Vázia da Roça, na minha querida Bahia Dia 20 de dezembro tem festa de crente, vamos estar junto com todas as igrejas Dia 20 de dezembro, Banda Sou e Louvor em Vázia da Roça, na minha querida Bahia Esperamos todos vocês